Fala galera, aqui é o Max, mais um vídeo aqui do canal pra vocês. Agora é a TSW Rocket na versão carbono, tá? Então você dispõe aí um quadro carbono, exclusivo da marca, cabeamento interno. Então a mesma suspensão Santur Axon, eixo de 15 na versão da Fu. O mesmo grupo, então nós temos aí um A7 X-Time 1146 com câmbio SLX, mais um pé-de-vela X-Time de 34 dentes instalado. Pneu Arizun Montbona, montado aí, devidamente instalado, tá? Garantia do quadro de um ano quando é do jeito de fabricação, e também tá disponível pra venda. Max Bike SV, a sua bike shop na internet.